Boa tarde, pessoal. Ainda não, né? Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Gleito, sou servidora da ProRetro de Administração e vou ministrar o treinamento para vocês processuais, como abrir o processo eletrópico, tá? Estão me ouvindo o vídeo direitinho, né? Vou compartilhar a sua tela aqui com vocês para explicar melhor como é esse projeto. Bom, processo ágil, como abrir o processo eletrópico? Otimizando a administração universitária. Quem faz parte dessa equipe? Eu, né, já me apresentei, sou servidora da ProRetro de Administração, inglês, a Cristina Gomes, da equipe de divisão de protocolo arquivo e microfilmagem da Prade, o João Batista Libório Santos, da equipe de divisão de protocolo arquivo e microfilmagem, que é o seu Libório, acho que a maioria de vocês já conhece, está se aposentando agora, está nos deixando, e está deixando a Cristina no lugar dele, na chefia, tá? O Hugo Marini, nosso diretor administrativo, e a Larissa Nayana, ProRetora de Administração. Bom, pessoal, qual é o contexto e a motivação desse projeto do processo fácil? Em 2020, teve início a pandemia, né? E lá foi implantado o processo eletrônico. Quem dessa época vai lembrar que antes era o processo físico. O que que acontecia no processo físico? Era bem mais demorado, era uma papelada do nada. Então, veio o processo eletrônico para melhorar essa questão. Naquela época, já era para ter acontecido o treinamento dos servidores com os docentes. Por que que não aconteceu? Houve um problema na época de habilitar os servidores, e o que aconteceu é que a gente colocou o e-mail de modo provisório, para que fosse aberto o processo pelo e-mail do protocolo. Só que a gente já está em 2025, e ainda o e-mail do protocolo está lá, abrindo o processo tanto de servidor quanto de docente, embora eles já tenham acesso. Então, a gente está fazendo esse treinamento hoje para ensinar para quem ainda não sabe, abrir o próprio processo. Houve também uma redução da demanda com esse processo eletrônico. E o que aconteceu? Foram realocados os servidores do protocolo. Eu, por exemplo, era do protocolo, hoje eu estou na Prat. Então, foi diminuindo o serviço do protocolo geral e foram realocando esses servidores. Só que acontece um problema. Quando tem uma alta demanda em algumas épocas do ano, por exemplo, agora, início de período, o que está acontecendo lá no protocolo? Está tendo muito processo por causa dos alunos. E acontece com o processo de vocês, servidores, docentes, às vezes ficam um pouco de lado por causa da alta demanda de lá. E, também, terceiro, a questão da autonomia na abertura, que é capacitar unidades para iniciar o processo, para não ter que esperar pelo e-mail do protocolo. Está bom? Objetivos claros desse projeto, processo ágil. Agilidade, porque vai garantir uma tramitação mais rápida do processo eletrônico, porque você não vai precisar mais esperar mandar o e-mail, o protocolo, ficar lá esperando. Você já faz da sua casa. Por conta da sua casa, você já vai abrir o processo. Pode ser final de semana, pode ser à noite, no horário que for mais conveniente para você. Outro objetivo é a questão do sigilo. Como o servidor vai abrir o próprio processo e anexar a sua documentação, ele vai ter um maior sigilo. Porque, querendo ou não, o servidor do protocolo vai ter acesso à documentação de vocês toda vez que ele vai abrir um processo. Correto? Agora, não. Vocês abrindo o processo, vocês vão ter esse sigilo. Só quem vai ter acesso à documentação de vocês é você e o setor destino para onde vocês estão vivendo. Outros informes iniciais. Esse treinamento, ele é exclusivo para servidor, docente e para os setores internos aqui da URSS. Ou seja, processo de aluno, público externo, o protocolo vai continuar abrindo esses processos. Por quê? Porque aluno e público externo não têm acesso ao sigilo. Só quem tem acesso é servidor, é docente, é algum setor aqui da URSS. Com exceção dos setores críticos. Quem são esses setores críticos? A SRDC da PREG, a Lato Senso da PRPG e a COC quando tiver com alta demanda por causa dos concursos para a professora. Por quê? Esses setores, como existe uma alta demanda em algumas épocas do ano nele, os próprios servidores é complicado eles fazerem o serviço e abrirem processo, porque a quantidade é imensa. Então, por enquanto, o protocolo continua abrindo o processo desses setores críticos, tá? SRDC, Lato Senso e a COC quando tiver com alta demanda causada por concurso. Vou dar aqui alguns exemplos de encaminhamento, que às vezes alguma dúvida de algum servidor quando vai abrir processo. Por exemplo, o servidor quer abrir o processo de remoção, de restribuição. Onde é que ele vai enviar? Qual o setor destino? É o gabinete. Já se ele quer abrir um processo de progressão funcional, inserção de imposto de renda, pensão, qual é o setor que ele vai enviar? SRH. Outro assunto aqui, bem comum, transferência de aluno. Fala pra ele, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai ver o assunto do seu processo e pode até mandar um e-mail protocolo questionando, ou, pra qual setor envio, qual setor destino, ou pro próprio setor que você tiver dúvida. Ah, progressão, será que é SRH mesmo? Entra em contato com o SRH, eles vão tirar a dúvida de vocês, tá bom? Ou vai encaminhar pro setor correto. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês antes de ir pro CIPAC, é a respeito dos documentos sigilosos. Esses documentos sigilosos, quando é que deve acontecer? Primeiro, que na UF não existe processo sigiloso, existe documento sigiloso. Vou já mostrar lá no CIPAC como é que é. Quem são esses documentos sigilosos? Quando tem cópia ou número de documentos pessoais, por exemplo, RG, CPF, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho ou passaporte. Informações sensíveis, atestado médico, relato de saúde, finanças, ou alguma denúncia contra servidor, aluno, terceirizado, ou uma denúncia estrutural, tá bom? Aí lá no CIPAC você vai botar que o documento é sigiloso, que fica na segunda página, natureza reservada, tá? Mas eu mostro já já na prática lá no CIPAC. Mas eu queria chamar a atenção para vocês desde já, para esse documento sigiloso, quais os casos usados, né? Outra coisa, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato por esse e-mail, treinamentoagio.fpi.edu.pe. Pode colocar questionamento ou pedir agendamento de uma visita nossa para a gente treinar vocês no setor, tá? Como aqui na live é rapidinho, vou explicar só, não vou conseguir explicar tudo, às vezes tem dúvidas particulares. Então vocês podem entrar em contato por esse e-mail, né? Com as dúvidas, ou solicitar um agendamento comigo e eu vou até a segunda de vocês e explico direitinho como abrir o processo, tá bom? Bom, bora para a prática aqui, vamos aqui para o CIPAC, ver como é que abre. Vou só interromper aqui. Vou alternar a minha tela. Tá. Agora no CIPAC, tá, gente? Pronto, deu certo. Bom, a tela do CIPAC, provavelmente, você já conhece a maioria, né? Ou conhece o SIGA. Mas onde faz o processo é aqui no CIPAC, tá, gente? Siga a parte acadêmica, que você já conhece, a parte administrativa que é CIPAC. Coloca o usuário em vocês e a senha, entra, tá? E, Luiz, não está compartilhando a tela. Só um instante. Agora estamos dizendo que a tela não foi compartilhada. Deixa eu de novo aqui, Romário. Deu certo, Romário? Pronto, agora foi. Pronto, valeu. Bom, voltando aqui para o CIPAC, gente, a única coisa que eu fiz aqui foi logar, tá? Aí você vai vir aqui no portal administrativo. E para quem mexe sabe que às vezes ele está um pouco lentinho, né? Pode carregar. Pode carregar. Pronto. Aí você vai em protocolo, processo, cadastrar processo, tá? Essa primeira tela é os dados gerais do processo. Aqui fala, origem do processo. O processo, ele é sempre interno, tá, gente? A gente não usa essa função processo externo. Processo interno. Aí ele pergunta, o que é o processo? É físico ou eletrônico? É eletrônico. Não existe mais processo físico, tá? Tipo de processo. Aqui você vai colocar o tipo do seu processo. Geralmente é um pedido, uma solicitação. Vou botar aqui, solicitação. Aí ele aparece vários assuntos aqui. Aí você vai procurar de acordo com o que você quer, né? O meu é só um teste. Vou deixar só a solicitação. Aí você bota o assunto detalhado do processo, tá? No meu caso é uma solicitação e eu vou botar aqui teste. Aí vocês botam a solicitação de vocês. Aqui é progressão. Coloca o assunto. Natureza do processo. Outra coisa que é importante, que eu chamo a atenção. Natureza do processo, primeira tela, sempre é ostensível. Não vão clicar em sigiloso. Se vocês clicarem em sigiloso, esse processo, ele some. Então, primeira tela, sempre a natureza do processo, ele é ostensível, tá? Essa questão aqui, tramitação do processo. É não urgente, é urgente. Isso aqui, você coloca, mas isso não vai garantir que o processo for de mais rápido, não, no sistema. É mais uma observação para chamar atenção no setor destino, que esse processo, ele é urgente, ele é importante, tá? Vou deixar aqui o meu não urgente, mas se você quiser pode deixar o seu urgente. Vou para frente, continuar. Segunda tela. É o documento. Ele perguntou qual tipo de documento que você vai usar. A gente sabe que agora a gente tem um documento padrão, né? Todo processo tem um documento padrão agora, que é o termo de abertura de processo. Todo processo agora tem que ter esse termo de abertura. Digitei, ele já apareceu, só cliquei. Ele é ostensível, tá? Deixei ele ostensível. Aí, se você for vir aqui e escrever o documento, já tem um modelozinho CIPAC. Você só carrega e ele vai aparecer aqui, tá? Vou firma aqui no OK. Ó. Parece todo bonitinho aqui o termo de abertura do processo. Você vai preencher o assunto, o interessado, o setor destino, tá? Interessar. Quem é o interessado do processo, sou eu. Eu que estou pedindo o processo, eu sou o interessado. O setor destino, o setor para onde eu estou enviando o meu processo. Nesse documento, também fala assim, identificação do responsável da abertura do processo. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa que abre, às vezes, não é o interessado. Exemplo, às vezes, um servidor está abrindo o processo, mas o interessado é um docente. Então, se eu sou a responsável pela abertura, eu sou o servidor, eu coloco meu nome aqui, meus dados. E lá em cima, interessado, eu coloco o nome do docente, tá bom? Ele é bem tranquilo, esse documento. Preenche aqui. Outra coisa, toda vez que você inserir um documento, você tem que assinar, que é nesse bonequinho aqui, ó. Cliquei no boneco, vai aparecer o nome do servidor do setor. Vou botar aqui no meu nome. Deixa eu ver. Pronto. Foi. Aí, eu tenho a opção de assinar agora ou assinar no final, tá bom? Vai ficar aparecendo documentos pendentes para assinar. Eu gosto de assinar no final, porque faz uma coisa só. Insere documento. Estou inserindo, primeiramente, o termo de abertura do processo. Aqui, ele apareceu aqui embaixo, viu, gente? Só que eu não vou abrir o processo só com o termo de abertura, né? Eu tenho toda uma documentação. No meu caso, eu vou botar aqui um requerimento. Que é o meu documento mesmo, que vai ser aberto o processo. Vou botar aqui um requerimento. Natureza. Eu posso botar ostensivo ou sigiloso, como eu falei. Vamos imaginar que tem algum dado sensível. Então, coloco ele sigiloso. Se eu tiver nenhum dado sensível, deixo o ostensivo, tá? Botar sigiloso só para a gente ver. Grau de sigilo, como eu falei, reservado. Sempre for sigiloso, é reservado, tá? Aí, eu vou aonde? Vou anexar. Esse meu arquivo já vai estar no meu computador. Vai estar salvo no computador, né? O arquivo de vocês. E eu vou preencher aqui o resto das informações. Data. Data de hoje, que eu estou inserindo no documento. Número de folha. Vocês podem observar que eu estou preenchendo só onde tem essa estrelinha, que é o campo obrigatório, tá bom? Meu documento, ele tem cinco páginas, certo? Vou botar aqui. Unidade de origem. É de onde eu estou enviando. Eu estou enviando aqui da Projetória de Administração. Cliquei aqui no setor. Tipo de conferência. Sempre é cópia simples. Por quê? Eu não estou mandando meu documento original. Não é uma cópia autenticada em cartório. Então, só pode ser uma cópia simples que eu estou mandando aqui. Aí, eu vou escolher meu arquivo. Aí, vai partir todos os meus documentos aqui, né? Deixa eu ver se eu botei o meu... Aqui. Você fecha aqui. Aí, eu vou... Como eu falei, toda vez que vocês inserirem um documento, vocês assinam, tá? Estou assinando aqui de novo no bonequinho. Coloquei meu nome. Desceu. Aí, clica em inserir documento. Ó, tá aqui os dois documentos que eu inseri. Termo de abertura do processo e o requerimento que eu inseri agora, tá? Continuo. Terceira tela. Dados do interessado. O interessado do processo. Quem é o interessado? Pode ser servidor, aluno, credor ou uma unidade aqui dentro da universidade. No caso, eu estou abrindo o processo. Vou botar aqui meu nome, né? Servidor. Ele pergunta se notifica o interessado. Se vai me notificar. Eu gosto de deixar meu e-mail, porque eu fico acompanhando ali o número do processo no meu e-mail, tá? Mas se não quiser, não é obrigado, não. Inseri. Coloquei os dados interessados. Continua, gente. Próxima tela. Agora, aqui, é os dados da movimentação. É para onde eu vou mandar meu processo. Já coloquei o arquivo, já botei meu nome. Agora, para onde é que eu vou mandar? Ligo bem aqui em outra unidade e vou escolher aqui o setor para onde esse processo vai, tá? No meu caso, eu vou mandar bem aqui para a diretoria administrativa, porque depois eu vou arquivar esse processo. Diretoria administrativa. Você clica no setor, já vai. Aí, clica em continuar. Pronto. Última tela é a tela de confirmação. Tranquilo até agora. Processo eletrônico, assunto, a natureza. Contra-termitação, coloquei aqui na hora urgente. E os documentos que eu inseri. Sempre, primeiro, é o termo de abertura do processo. E o segundo é aquele documento que você quer realmente anexar no seu processo, tá bom? Aí, interessado nesse processo, leis, tal, tal, tal. Movimentação. Então, unidade de origem, estou mandando aqui da Prat, para o diretor de administração. E o destino, estou mandando lá para a diretoria administrativa, tá bom? Confirma. Pronto. Já está gerando o processo. Eu falei assim, só o CIPAC demora um pouquinho, mas é normal. Pronto, gente. Essa é a tela de confirmação do meu processo, tá bom? Aparece aqui o número do protocolo. É por esse número aqui que você vai acompanhar seu processo, tá? E aqui é o restante das informações que você inseriu, tá bom? Bem tranquilo, é só isso. Não tem mais nada de mais. Não tem o que inventar, tá bom? Depois você pode consultar esse processo. E você vai acompanhando o trâmite dele dentro da universidade. Bom, finalizo aqui o treinamento, tá bom? Porque realmente é só isso. Como cadastrar o processo é só isso mesmo? Bem simples, até tem gente que nunca tinha aberto e falado assim, poxa, por que eu não fiz antes? Eu fico esperando pelo protocolo. E o protocolo, como eu já expliquei para vocês, está com muita demanda, está com pouco servidor. Então, fica complicado eles atenderem tempoável os processos de vocês, tá? Então, eu me despeço aqui de vocês e os treinamentos vão continuar. Como eu falei, pelo e-mail vocês podem mandar. A gente vai tirar a dúvida no CITU. Se alguém ficou com alguma dúvida ainda, porque essa live vai ficar gravada, você pode assistir várias vezes, né? Ou se ficou alguma dúvida mais particular, você pode entrar em contato e a gente conversa, tá bom? E é isso, Romário. Vou finalizar aqui. Boa tarde a todos e obrigada pela atenção. Pronto.